Sr. Presidente, ilustres membros da Comissão da Verdade, e senhoras e meus senhores, os companheiros aqui presentes. Os relatos foram feitos com a veemência da Verdade, vivi todos esses episódios, particularmente com os específicos conhecidos, não teria quase nada ou nada a acrescentar, relata mais no rádio, de tortura, de pé de morte, seria acrescentar. Mas quero fazer para o advogado justiça, atuação, nesse período, aos Conselhos Militares, ao que chamá-los de Justiça Militar no Brasil, desde as auditorias até o Superior Tribunal Militar. O Brasil é um país, duas muitas fases. Diante disso, tudo que foi relatado aqui, nós não podemos, a não ser um episódio exorado de um auditor, fazer referência à Justiça Militar no Brasil. Os Conselhos, em geral, os militares, e nem os auditores, mas os militares principalmente, eram inteiramente independentes. Principalmente no Rio e São Paulo, não desenvolveram quase uma justiça militar no Brasil do interior, mas pelo menos nesse grande centro, Rio e São Paulo, em Rio e do Sul, era uma justiça que poderia ser que poderiam dizer praticamente invocada. Sabemos, todos os advogados, que há, entre bons juízes e maus juízes, mas isso é uma justiça militar, era exceção, como é o régimen do país. O que é o régimen do país? Vou relatar, infelizmente, tenho que falar pessoalmente, Funcionei na Justiça Militar desde os primeiros momentos do movimento militar, defendendo o início militares que não aderiram ao golpe militar. Funcionei na Justiça Militares, instaurados. E o Jansen, meu colega do régimen do militar, meu contemporâneo, eu, por ser o colegre do tercido, o colegre do militar, o Evaristo, o Moraes também, o autor de Evaristo e o Moraes, que éramos chamados pelos militares. Começamos pelos mais nossos companheiros, de época, mas defendi o coronel Kardec e outros oficiais da Justiça Militar. E passamos, depois, a defender os processados políticos da Justiça Militar. A Justiça sempre funcionou como sem se curvar ao sistema implantado no país. No caso do tempo, vou contar um episódio, vou contar um episódio ou dois. Defendi, por exemplo, Nelson Lott. Nelson Lott, filho da Edna Lott, neto do Lott, que, dentro do sistema militar implantado, não eram pessoas pendistas. Nelson Lott foi processado em doze processos. Confessou assaltos a bancos em todos os processos, mediante tortura. E a Justiça Militar, em regra, não aceitava essa justiça. foi absolvido em onze processos, só foi condenado num, porque um gerente do banco chegou na auditoria e reconheceu. Esse era um dos que eu me lembro que estava presente no assalto ao banco. E, diante daquele reconhecimento que não foi legal, porque não foi pego da lei, o Conselho se impressionou e o condenou. Obrigado. Obrigado. Obrigado.